Estamos aqui nesse lugar coisado, eu vim aqui só pra dar um aviso pra vocês, o vídeo é rápido, embora que eu não consigo fazer vídeo rápido. E aí galera, não pode falar galera, mas eu só lembro de falar galera depois que eu falo galera. E aí coisados e coisadas, coisadinhos e coisadinhas, tudo bem com vocês? Então vamos para mais um vídeo do Dr. Gore. Primeiro eu quero agradecer vocês de coisar com o nosso vídeo, de ver os vídeos, de tudo, de comentar, de coisar. Eu queria fazer um negócio, uma pergunta nesse vídeo. Cuidado, nós estamos num lugar perigoso, tá meio escuro aqui, mas tudo bem, vamos que vamos. A minha pergunta, a minha dúvida é pra vocês. Eu geralmente não faço muito isso, eu faço de vez em quando, porque dá na telha, mas não é o meu costume. A gente faz o vídeo e assim que começa o vídeo, a gente apete pra pessoa dar like, né? Mas vocês já repararam que esse like é artificial? Desse like não pode surgir um inscrito que vai gostar do seu vídeo. E você também, tudo bem, comentar tudo bem. Não, comentar também não, que a pessoa tem que saber o que vai acontecer pra depois comentar. E também, não é pede pra pessoa, ah, a primeira coisa que aparece no canal é se inscreva e ative o sininho. Não vai fazer, a pessoa não vai fazer isso. Ela não vai fazer. Quando é o negócio de trocar, a pessoa, se você for lá e inscreveu e pediu, ela vai vir e já vai inscrever automático. Mas do contrário, não vai acontecer. Por quê? A pessoa tem que ver o seu vídeo e gostar dele. Daí o like. Like em inglês, gostar, gostei, amar, tudo bem, né? Então, a pessoa só vai dar like se ela gostar de alguma coisa. Você vai passar na loja, aí tem lá um monte de vestido, as mulher, tá? Vamos primeiro com as... Não, 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 as molecadinhas não, que a molecadinha vai apertar o like pra todo lugar. Sei lá, na loja tem um monte de vestido e, tipo, tem uns botão de like. Se você não gostar daquele vestido, você não vai apertar o botão de like dele, mesmo que você não for comprar ou não. Aí você vê um vestido, nossa, que lindo, aí tem um botão, você aperta like, tá? Você vai na loja, na saída da loja tem aqueles negocinhos de se apertar com os botão. Ah, se você gostou, você foi bem atendido, tem... Acho que é verde, laranja e vermelho. É bom, mais ou menos, e coisado, né? Nesse caso aqui, o coisado é ruim, tá? Mas, ó, então, se você achou que a loja foi meio coisada, meio rabiscadona, você vai apertar no do meio. Se você não gostou mesmo de coisar, você vai apertar no vermelho. Agora, se você gostou, você vai apertar o verde. Mas tem gente que sai e não aperta. Então, assim, eu não tô criticando, tô coisando. Eu só acho que, né, eu acho que não é legal. Eu acho que se vir um like desse aí no começo do vídeo, ah, primeiro eu vou esperar você dar o like. Não, eu não assisti o vídeo, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei se eu vou gostar. Aí depois, não, primeiro você se inscreve, aí depois eu continuo com o vídeo. Eu já fiz vídeo assim, mas eu fiz porque eu vi os outros fazendo e eu achei engraçado. Eu fiz porque eu achei engraçado, eu não fiz porque eu achei que é certo, né? Então, é... O certo mesmo desse tipo de coisa acontecer é no final do vídeo. Tudo bem que os vídeos que nem os meus, ninguém assiste até no final. Então, se eu falar no final, ninguém vai saber. Mas tem um porém. Eu não peço o like, né? Eu só vou pedir like. A pessoa vai dar o like se ela quiser. E a inscrição, geralmente, o que eu falo? Eu falo assim, ó. Vê os outros vídeos do canal, vê mais alguma coisa. Embora que essa pessoa veja um, ela já vai desanimar. Ela não vai abortar nunca mais, mas tudo bem. É normal, é natural isso daí, coisinha. Vocês têm que me ajudar. Coisinha, fica aqui. Fica aqui que você vai aparecer com a carinha ali. Não, depois você vai tampar eu. Então, fica aqui do meu lado, coisinha fofinho. Dá um beijo pra galera. Não, não, não. Tem que relar na tela. Tá bom. Beijo. Então, é isso, gente. Vamos, assim, usar um pouco mais de coerência pra coisar com as coisas, né? Porque eu espero que vocês concordem comigo. Se vocês não concordarem, tudo bem. Cada um tem uma opinião. Que nem o negócio do artigo coisado lá. Eu voltei com a touca, eu não achei a minha brusa. Agora eu não sei onde está a minha brusa. A luva está um, tem um aqui, ó. Eu falei pra vocês no vídeo, né? Ah, a minha luva, não sei o que, eu perdi. Não sei onde está. A minha mulher coisou com a luva que estava no varal. Aí a luva coisou e sumiu. Quem já viu meus vídeos primeiro sabe como é que é. Eu vou, a hora que eu achar outra luva aí, o coiso, eu vou voltar pra fazer os vídeos que nem eu fazia com o doutor Gorilla. Então, olha, eu ia falando galera, mas não pode. O coisinha querendo ficar de costas pra vocês. Não pode ficar de costas, tem que ficar coisado, tá? Então, é... Vamos usar de coerência. Ainda mais agora, que parece que o bicho vai pegar pro nosso lado. A gente tem que fazer conquistar as pessoas. Eu não vou ensinar isso, porque eu não sei como é que faz esse negócio de conquistar com a pessoa coisar. Eu tenho uma meia gritando no lume aí. Tudo bem. Tem uma coisa aí, eu vou pôr coisa, coisada. Então, gente, vamos usar a coerência nos nossos vídeos. Não existe isso da pessoa se inscrever vendo seu primeiro vídeo, nos primeiros 30 segundos. Não vai se inscrever. Ela tem que ver o que o seu vídeo é. E outra, que nem no meu caso. O meu canal não é uma coisa só. Não é, fala de muitas coisas no Coisa, né? Então, a pessoa tem que ver, pelo menos, uns três vídeos diferentes pra saber o quê? O quê? Ou pra saber o quê que o canal fala de... Tudo bem, tem canal que fala de tudo. Não é de tudo o quê? Mas não vai falar de coisa de polícia. Não vai ficar passando coisa de novela. Não vai ficar passando coisa de futebol. Nem vai pra... Aí, às vezes, a pessoa gosta do negócio de futebol. Aí, não tem mais, não vou escrever, porque não vai coisar. Aí, ainda pede... Tem gente que pede pra ativar o sininho, pra coisar com as notificações. Não, às vezes, a pessoa não vai voltar. No meu caso, a pessoa não volta no canal. Não volta no vídeo. Então, eu não vou nem falar. Ó, você fica ativa com o sininho aí. Porque quando sair mais vídeos, você vai ser notificado. Não é pra você falar. Mas eu não quero ser notificado agora dos seus vídeos. Aí, tudo bem. Aí, um dia ela lembra. Aí, eu vou lá na coisa. Aí, tudo bem. Pode ser que ela ativa. Então, é só isso que eu queria essa dúvida. Se vocês concordam comigo ou não. Se você faz isso no seu canal, tá? Eu, geralmente, é difícil eu pedir que escreve. Eu falo brincando, né? Ah, não vou pedir pra você inscrever, porque aí já pedi demais. Eu falo, ah, se a pessoa quiser, inscrever, que coisa. Agora, a pessoa chegar no primeiro vídeo, já coisar. Então, fica meio... E esse like antes da hora também é coisa... Ah, não seja assim. Se eu entrar num vídeo do Affiliadex. A melhor coisa, antes do vídeo começar, eu já vou apertar o like. Mas eu já conheço ele, eu já sei o conteúdo. Eu vou comentar e eu já sou inscrito. Então, aí é diferente. Mas pra esse, as pessoas, não precisa pedir. Tudo bem que todo mundo tem que pedir. Mas tem ele lá no fim do vídeo. Depois que a pessoa viu o vídeo. Falou, gostou? Então, deixa o seu like pra mim. Aí, vê outros vídeos. E se você gostou do meu conteúdo, se inscreve. Não é pedindo pra pessoa se inscrever. É que eu vou na feira. Eu não quero comprar um abacaxi. O cara fala, ó, um abacaxi. Leva o abacaxi. Eu não quero. Leva o abacaxi. Você vai levar o abacaxi. Vagamundo. Aí, tudo bem. Eu não vou querer levar o abacaxi. A não ser que ele colocar o abacaxi na minha bolsa. Aí, também, eu não vou pagar. Ele vai falar que eu sou ladrão também. Que eu tô coisando, né? Então, tudo bem. É isso que eu queria dizer pra vocês. Muito obrigado. Eu fiz esse vídeo porque tava uns dias fazer sem vídeo. E estou pensando para o ano que vem, dependendo da situação. Fazer, pelo menos no mês de janeiro, um vídeo todo dia. Tá bom? E vou visitar os vídeos das galera. E vou coisar com o negócio. E o coisinha também vai comigo. Eu preciso achar o povo. Tá todo mundo... Negócio de Natal. O Malino foi por causa da mãe dele. O Cid Cachorreira, acho que foi pra Miami. É, esses caras, mas é coisado. É coisado. E tá todo mundo esparramado. E depois eu vou desesparramar. Vou juntar todo mundo. E vamos coisar legal no canal, ok? Agora eu vou falar pra você. Se você gostou desse vídeo, você deixa o like. Se você não gostou, você deixa um dislike. Se você vê os outros vídeos e gostar do canal, se inscreve, tá? Se você não gostou, não precisa fazer nada. Pode sumir daqui. E depois eu sei que você não tem mais ninguém até agora. Mas se você tá até aqui, obrigado. Viu? E se todo mundo comentar nesse vídeo, eu vou visitar o canal. Até quem não é inscrito. Quem não é... Quem não sou inscrito, eu vou visitar. Pra não ver qual é que é. Ok? 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 Tchau, coisinha. Não, não. Coitado.